Bom dia aí pessoal do canal aí, mais um dia aí a gente finalizou aí a primeira parte aí né, a segunda parte no caso Agora a gente vai pra têmpera né, ela não tá temperada ainda, só tá usinado, certo? Agora a gente vai pra têmpera, a foja já tá ligada ali ó, a foja já tá ligada É, na hora que tiver tudo pronto aí, eu vou mostrar pra vocês aí como é que ficou Vou mostrar o processo aí na hora de carimbar ela aí, aí tá a marreta E aqui tem o, a marca, a gamacida Eu coloco ela no alicate de pressão pra não segurar diretamente na mão que é perigoso pra poder carimbar na hora lá Beleza pessoal? A gente vai deixar ali a foja aquecer, na hora que ela aquecer aí a gente vai tá mostrando aí Pessoal agora vamos lá né, a foja já tá quente aí Vamos botar a peça agora pra poder fazer aí o, a gravação do nome aí Depois que a gente gravar aí o nome na peça né, botar a marca A gente vai fazer a têmpera, beleza? A foja já tá ligada aí ó Aqui tá o recipiente Recipiente com óleo diesel aí ó, pra poder fazer o mergulho da peça aqui Pra poder fazer a têmpera, beleza? Vamos voltar aqui Daqui a pouco ela tá pronta ali pra gente, pra mostrar pra vocês aí como é que é feita aqui a gravação da peça aqui, a quente Pessoal, a peça já tá boa aí pra poder fazer o carimbo aí né, ou a gravação lá quente Né? É... Agora vou tá funcionando a peça pra mostrar pra vocês aí Vamos lá, vou pegar a peça, eu tô voltando aí pra mostrar aí Isso aí pessoal, é o jeito que a peça sai pra gravar ela, agora vamos gravar né Pronto, aqui ela já tá gravada aí, cara Aqui a peça já tá gravando aí a carinha de carinha, beleza? Aí já gravou Essa peça tá retinha aí Ó, eu acho que dá pra vocês verem Já gravou Ficou certinho, tá mais perto da câmera aí Mas já tá gravado aí o vídeo, beleza? Agora a gente vai voltar com ela pra lá agora A gente vai fazer a tempera agora Pronto, aqui com ela no fundo, pra foja de novo E a próxima agora a gente vai colocar ela aí É... Diretamente no óleo, no diesel aí Tá certo Essa peça já tá... Pronta pra voltar com ela Vamos lá, né Olha aí pessoal, como é que a foja tá ali, ó Tá quente de verdade, velho Agora, vamos partir pra essa outra etapa aqui agora Beleza? Vamos partir pra próxima etapa agora Que é mergulhar no óleo aí O óleo, essa peça não empenou Deixar tudo no grau aí E a gente já vai mergulhar no óleo O óleo, essa peça não empenou E a gente vai ter o óleo 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 Com essa temperada aí, ó Tá vendo? Chega com uma esbrançada ou aço Então a tempera ficou finé demais aí Vamos lá, vamos fechar Que é o seguinte, né Fechou aí, acabou o fogo aí Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês, pessoal É... Olha como tá aí, que é da tempera, olha aí Já tá incandescente Agora a gente vai apagar ela, né Porque tem as partes onde você apaga o gás Apagamos aí Vamos voltar aí Aí, ó Chega tá fumaçando A tempera pegou bom mesmo Muito bem a tempera Certo? Muito bem A gente vai fazer o teste agora da dureza Pra ver como ficou Pessoal, agora a gente vai fazer o teste aí Pra ver se a tempera pegou bem Mas pela coloração do aço Eu já sei que pegou bem aí A tempera, certo? Vou tá pegando aqui a lima E a gente vai fazer o teste aí De dureza Pessoal, uma lima Essa lima é nova, certo? Uma lima que tá afiada E a gente vai fazer o teste de dureza Ela não pega Ela escorrega, tá vendo? A tempera ficou Muito boa A lâmina não empenou Certo? Não empenou A temperatura tava correta A temperatura correta aí E agora a gente vai Deixar ela esfriar Depois que ela esfriar É que a gente vai partir Pra outra etapa Qual é a outra etapa? A gente vai fazer o revenimento da peça Vai normalizar o aço Porque o aço aqui Ele tá muito duro Certo? Ele tá muito duro Então ele tem que ser Normalizado aí o aço aí A gente vai normalizar ele A gente vai normalizar o aço aí, né? Normalizar o aço E tá aí, pessoal A marca dela é do outro lado lá Certo? Deixa eu pegar a tenaz aqui Vamos virar a peça Pra vocês verem como ficou lá Com cuidado aqui Porque como eu tô gravando sozinho Aí eu seguro com a mão só E aí é difícil Mas olha A marca aí, ó H Maceda Tá vendo? Agora Focou Show de bola Agora é só a gente Esperar ela esfriar aí E partir pro revendimento agora Show Tamo junto Uma coisa, pessoal É... Compartilha aí o vídeo aí Certo? Compartilha Assiste aí Deixa o teu comentário Ajuda a gente Chegar aí Os mil inscritos Agora que a gente tá Em 360 inscritos aí Ajuda a gente Chegar aí Os mil inscritos aí Ajuda a gente Divulgar o nosso trabalho aí Que não é fácil Correria grande Só até agradecer A cada um de vocês aí Que já são inscritos aí No canal aí Beleza? Ajuda a gente Divulga Compartilha aí E se inscreve também